Por volta das 18 horas deste sábado, na PR-280, entre Pato Branco e Mariópolis, um acidente entre carro e moto tirou a vida de uma pessoa e deixou outra em estado grave. Este golfe acabou colidindo com esta Honda CG. Um abatido condutor do golfe ficou preso às ferragens. Na motocicleta, o condutor morreu ainda no local e a passageira ficou bastante ferida. Teve vários ferimentos, dentre eles, fraturas expostas. Os primeiros socorros às vítimas deste acidente foi prestado por bombeiros que passavam pelo local. Chegamos aqui juntamente com o Cabo Samuel, identificamos uma vítima caindo de ribanceira devido a um acidente, uma colisão de trânsito. Encontramos a vítima em estado grave a princípio, múltiplas fraturas e auxílio na chegada do SAMU e o corpo de bombeiros. Dificuldade para acessar o local, mas conseguiram com sucesso. Positivo. Um local bem difícil de acesso, mas graças a Deus, com o auxílio de toda a equipe, o médico do SAMU, todos os socorristas do SAMU, principalmente com o pessoal do soldado, o corpo de bombeiros, os cabos, a gente conseguiu êxito na extração desta vítima de uma ribanceira. É um local bem difícil de acesso, um local bem complicado de trabalhar, mas graças a Deus, com a união de todas as equipes, a gente conseguiu extrair esta vítima e trazer ela com vida ainda para a ambulância. Fazia aproximadamente uns dois minutos, acredito eu, pelo fato dos primeiros veículos darem sinal ali, que tinha ocorrido um acidente, alguma coisa. Eu já vim alerta e estacionei aí o meu carro que eu estava, juntamente com alguns outros que também foram estacionando, né, e a gente ouvia ali a voz, mas não sabia onde estava. Então, uma região com barranco um pouco dificultosa, né, para ter acesso. Demorou ali em torno de uns três a quatro minutos para a gente localizar a vítima e chegar até ela. E ali tentar tranquilizar, tentar dar o primeiro suporte, né, até a chegada das viaturas, que chegaram logo em seguida, para dar o atendimento pré-hospitalar e da forma que foi feita. Profissionais do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionados. A Polícia Rodoviária Estadual auxiliou a equipe de socorro. Teste de alcoolemia constatou a embriaguez no condutor do Golf. Mais um acidente da nossas rodovias, que nos últimos dias tem se somado, né, bastantes acidentes, várias vítimas fatais. E aquilo que a gente repete, né, o álcool. Realmente bastante complicado. A vítima do veículo já está sob cuidado da Polícia Militar por demonstrar sinais etílicos. E uma vida ceifada, outra vítima com ferimentos graves para o atendimento. Então a gente pede, gente, se vocês beberem, não dirijam, porque você põe vida de outras pessoas que não tem nada a ver em risco. E mais uma situação desagradável aqui na nossa rodovia.